Música Oi gente, meu nome é Gabriela, tenho 20 anos, eu sou da cidade de contagem Eu estou muito feliz de estar participando e ter as 20 finalistas Espero contar com o voto de vocês, que sempre foi um sonho pra mim ser meu modelo E espero que eu possa contar com vocês, beijo! Música Música